Se todo sapato fosse igual, se toda calça fosse da mesma cor, do mesmo pano Se todo cabelo fosse liso ou enrolado Se todo mundo ficasse careca ou tô ficando cabeludo, o outro só careca ou cabeludo demais Não tentem parecer com ninguém Porque Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual E do meu lado aprendeu a ser louco Maluco total A loucura real E do meu lado aprendeu a ser louco Controla a energia maluqueira Misturada com galo E do meu lado aprendeu a ser louco Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E do meu lado zen Obrigado.